Oi pessoal, minha sumidinha, cheguei da academia agora e tô com muita pressa, né? Mas eu tenho aquela rotina de cuidado com o meu cabelo, né? Então eu vou testar os produtinhos novos aqui que eu recebi Eu vou usar esse shampoo aqui, tá gente? Da Finaflor E o condicionador também Eu também recebi esse depantenol aqui, gente, líquido e spray Então hoje eu vou testar ele Então eu vou testar esses produtinhos agora e vou compartilhar tudo aqui com vocês Então se vocês quiserem ver qual vai ser o resultado do meu cabelo, é só continuar e assistir no vídeo Então eu vou lavar o meu cabelo aqui agora E quando eu for aplicar o outro produtinho, gente, eu falo pra vocês o que eu achei do shampoo Gente, eu já tô aqui aplicando o produto no cabelo Não sei nem se eu falei do shampoo Se eu não tiver falado, eu vou falar depois Eu tava aqui falando com as paredes novamente pela segunda vez Eu achei que estava gravando, mas não estava gravando Então já tava aplicando aqui o produto no cabelo Falando que ele deu uma emoliência muito grande Vocês podem ver, ó, a diferença desse lado pra esse lado aqui Não sei se tá dando pra vocês verem direito Mas aqui tá bem macio Tô aplicando o produto, tá? Esse aqui, vou deixar três minutinhos no cabelo Agora eu só fiz lavar o cabelo Porque eu não sei se eu falei Ai meu Deus do céu Já é a segunda vez É assim, quando a pessoa quer gravar, acontece de um tudo pra dar errado Deixa eu olhar se tá gravando mesmo Tá Vou terminar aqui de aplicar o produto Eu falei que ele hidrata muito o cabelo, tá, gente? Por ser um produto pra deixar três minutinhos no cabelo É bem interessante porque tem muita gente que não tem tempo de tá lavando o cabelo De tá hidratando E isso aqui, ele... Eu tô sentindo que ele tá hidratando muito o cabelo E você pode usar ele, gente E não precisa retirar do cabelo Você pode deixar no cabelo Você pode usar no seu creme de pentear Ou então na sua máscara de hidratação pra potencializar Mas eu resolvi usar dessa forma, né? Depois do shampoo, deixa três minutinhos Enxágua e passa o condicionador Então eu vou terminar aqui de aplicar Vou esperar o tempo aqui com vocês, né? Conversando com vocês Vou falar um pouquinho do shampoo Porque eu acho que deu zebra isso Deu zebra Tô com medo até de olhar aqui de novo e não tá gravando Meu Deus Parece uma coisa Sério, gente Sempre que eu vou gravar Acontece mil e uma coisa pra dar errado Mas a gente tá aí Vai lá É... Para um pouquinho Respira Porque dá aquele estresse, né? Quando você vê que você já falou um monte e não gravou nada Você para um pouquinho Respira Para passar aquele estresse Mas de boa Hoje eu tô bem relaxada Só não sei se o meu feijão vai queimar Que tá lá no fogo Espero que não queime Porque hoje eu tô sem tempo mesmo, minha filha Eu tenho que fazer almoço Tenho que fazer feijão O feijão demora bastante Principalmente eu Eu demoro muito fazendo feijão Então, né? Vamos correr aqui Senão o feijão queima Meu cabelo tá caindo bastante, gente Mas é porque faz muito tempo que eu não lavo o cabelo Faz uns três dias que eu não lavo o cabelo É, faz três dias mesmo Porque eu tava indo pra academia Então eu não tava lavando o cabelo Então ele cai horrores Ó, gente Esse produto eu sinto que ele espuma um pouquinho Mas não é aquela espuma de sabão, não Não sei dizer pra vocês também o que é Mas Eu gostei Olha só Dá pra vocês perceberem um pouquinho Que ele realmente tá hidratando o cabelo Eu esqueci a touquinha no banheiro, gente Eu não vou pegar Vou deixar assim mesmo Esses três minutinhos assim Sem a touquinha E vou falar um pouquinho do shampoo pra vocês Né? Porque eu falei e não tava gravando É... Gente Os shampoos da Fina Flor Geralmente costumam vir numerados Porque eu acho que ainda tem Existem pessoas que tem a dúvida do que usar primeiro Então eles vêm assim Numerado Pra você saber a ordem de uso É... Por exemplo O shampoo Passo 1 Tá aqui, ó 1, shampoo A máscara de hidratação Tem lá 2, máscara de hidratação Condicionador 3 E assim vai, né? Essa ordem Pra você não ter dúvidas na hora de usar E o shampoo Assim que eu apliquei no cabelo, né? Eu senti que ele limpou bem Ele não fez espuma Mas porque eu tava com o cabelo bem sujo Gente, que eu cheguei da academia Então meu cabelo tava uó Tava molhado de suor Salgado, né? Então eu acho que por isso Que ele não espumou na primeira aplicação Mas na segunda aplicação, gente Ele espumou muito Então eu senti que ele limpou bem o couro cabeludo Então, gente Eu vou lá tirar Que eu acho que já passou os 3 minutos Porque eu não tô falando aqui Com vocês diretamente 3 minutos, né? Porque aqui a gente tem cortes no vídeo A gente tem erros de gravações E acontece, né? Coisas que acontecem durante uma gravação Então eu vou retirar o produto Não vou gravar lá no banheiro Porque eu não sinto necessidade, gente É só trabalho extra, né? Que vai dar pra me levar todo o equipamento pro banheiro Gravar lá Aí depois tirar Trazer pra cá de novo E vocês não querem me enxaguar no cabelo, né? E passar no condicionador, né? Gente, todo mundo sabe Como é que se enxagam o cabelo E passam no condicionador Então eu vou lá, tá? Agora vou deixar de enrolar aqui Porque eu já tô falando demais Tchau, gente Daqui a pouco eu volto Oi, pessoal Gente, olha o meu penteado novo Lindo, né? Essa molhada aqui Já enxagui o cabelo Já passei O condicionador, né? Deixa eu ver aqui O condicionador é o azul É porque são coisas diferentes A gente tem que olhar E eu sou milp, gente Mas brincadeira Dá pra ver bem O que que é o condicionador, né? As letras estão No meio bom É porque tá uma baguncinha Que é atrás de produto Então eu tinha que procurar Onde tava o condicionador É... Ação imediata em um minuto, né? Que ele sugere aqui Tratamento instantâneo Para seus cabelos fragilizados E vitamina... É pro vitamina B5 Cabelos brilhantes e macios Hidratação instantânea Realmente Gente, eu tô encantada Com o cheiro desse negócio Pra você seguir no cabelo Deu vontade de não tirar Porque eu amo demais Um produto Quando ele é assim Muito perfumado Porque todo mundo Quer tá com aquele cabelo cheiroso, né? Se você quer tá Com aquele cabelo cheiroso, gente O produto é esse aqui, ó Condicionador, tá? Entrou num dos meus favoritos O meu favorito Era o outro, né? Que eu tinha falado pra vocês Que ele é bem consistente Esse aqui Ele não é tão consistente Quanto o outro Mas é mais perfumado Então o cheirinho desse aqui Ganhou meu coração Fora a emoliência A maciez Que deu no meu cabelo Na hora que eu tava aplicando Então agora eu vou finalizar O meu cabelo, tá? Quando ele estiver Totalmente seco, gente Eu volto aqui Pra Falar com vocês Então eu vou lá Finalizar o meu cabelo Olha as minhas panelas Porque eu acho que Rato queimou foi tudo Volto já, meninas Até daqui a pouco Voltei, meninas Pra mostrar o resultado Do meu cabelo pra vocês, né? Ai, que pera de Deus É essa aqui Que brilha é essa na pele Meu Deus do céu Fazer aqui Se vocês souberem Alguma coisa, gente Pra pele oleosa Me contem, por favor Porque a minha É extremamente oleosa Eu já não sei mais O que fazer, ó Tô evitando até Gravar vídeo Pra vocês de maquiagem Porque Gente do céu Muito óleo Nessa pele Então vamos lá, né? Meninas O que interessa É esse cabelo Tá durinho Vamos tirar o amassado É Eu vou falar aqui Um pouquinho Do produto Pra vocês Eu gostei muito, tá? Gente Gente Olha só O brilho desse cabelo Sério Eu acho Assim Que Eu não sei nem o que dizer Gente Eu gostei muito Mesmo do produto É O resultado do cabelo Né? É esse aqui Que vocês estão vendo Eu vou testar esse produto Durante toda a semana Pra mim Poder contar pra vocês Assim Realmente O que que eu achei do produto Quando ele se comportou No meu cabelo Porque não dá pra mim Usar só uma vez Até mesmo Porque eu usei Só de uma forma, né? Eu vou usar De outras formas Também Vou usar De todas as formas Possíveis Que se dá pra usar E vou mostrar pra vocês É esse aqui, gente O resultado Cara, o cabelo Tá muito bonito mesmo Muito bonito mesmo Amei Sério mesmo Então é isso, meninas O resultado desse cabelo É esse aqui Fiquem ligadinhos no canal Porque eu vou soltar O vídeo de resenha Eu vou ter que testar mesmo, tá? Não posso dar Assim, uma opinião Assim, de cara Do produto Eu falei Assim As minhas primeiras impressões Vou falar como Meu cabelo ficou Durante a semana Vou falar sobre Day after Vou usar esse spray Também no meu day after Fazer uma soluçãozinha Uma misturinha Pra usar ele no day after Mas o meu cabelo Gente, ultimamente Tá durando muito Assim, quando eu não vou Pra academia, né Que teve alguns feriadões Aqui, né A gente passou Três dias em casa Quatro Meu cabelo Durou No máximo Três day after E é isso aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Qualquer coisa Que vocês queiram saber Deixa aqui nos comentários Se vocês não conseguiram encontrar Os produtos Que eu usei aqui Na cidade de vocês Vocês podem estar comprando Pelo site É Finaflor Tem uma loja online Então Eu vou deixar aqui, tá, gente Na descrição dos vídeos Pra vocês Vocês podem ir lá Os preços Eu gostei Eu tava olhando O preço desse produto E tá um precinho Bem em conta Então é isso, meninas O vídeo vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece De deixar aquele like Pra mim, tá Não deixa de se inscrever Aqui no canal Clica no botão Que tem aqui embaixo Inscrever-se Ativa o sininho Pra sempre que eu postar um vídeo Você ficar sabendo Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo